Ainda no esporte, vai ser disputado neste domingo o primeiro Rally de Carros Elétricos do Brasil. A largada vai ser em quatro barras, na região metropolitana. O Rally pretende unir tecnologia e preservação ambiental no percurso que atravessa a Mata Atlântica. A competição neste domingo será de regularidade, com largada no Parque Castelo Branco, em quatro barras, na região de Curitiba, passando pela Serra da Graciosa, Morretes, Paranaguá e terminando no Parque São José, em São José dos Pinhais, num total de 215 quilômetros. Em cada parada, haverá o plantio de mudas e sementes. A gente quer mostrar a proteção que nós pretendemos fazer no meio ambiente. Neste dia, nós vamos fazer plantio de árvores, nós vamos fazer a coleta da emissão de carbono para mostrar que o carro elétrico não emite carbono, ele vai ser um bem para a natureza. A prova pretende proporcionar um dia de entretenimento para famílias e entusiastas de carros elétricos. O Rally é aberto a todos os modelos e marcas de automóveis com emissão zero de poluentes e também para modelos híbridos. A inscrição pode ser feita no site da Unilivre, organizadora da corrida. A preocupação ambiental está cada vez mais em voga. e a mobilidade elétrica, uma realidade cada vez mais presente na vida das pessoas. A ideia é unir essa tecnologia disponível nos carros elétricos de não emissão de CO2 a essa preocupação ambiental, tentar chamar a comunidade à sua responsabilidade mental, que cada um pode fazer a sua parte com relação à preservação do meio ambiente.